Lá no pé da serra está o palco de jogadas sensacionais. No meio desses craques, um homem comanda. Um cara cheio de fãs. Ele é tranquilo, sempre é um goleador. Ele merece, né? Ele é um craque. O nome mais ovacionado de pesqueira. O Zezinho! José Tenório, o Zezinho, jogador de fim de semana. Habilidade não é o forte, o dele é fazer gols. 999. Marca alcançada em tempo recorde, foi em 2004 que os gols de Zezinho começaram a ser contados e documentados. Deve ter umas 500 a 600 súmulas. Todas aqui documentadas, encadernadas, uma a uma. O responsável pela lista é o Gilmar, que sempre participa da pelada. Porém, passa mais tempo anotando do que jogando. A minha mulher é que fala que eu não tenho tempo pra nada. Outro que não pensa em mais nada é o Zezinho. Só quer saber dessa história de marcar o milésimo. No dia do grande jogo, até os amigos músicos dão uma força. Torcida eufórica. E começa a partida. Zezinho é bem marcado. A bola não chega. Mas é dele o começo da jogada do primeiro gol do time. Quando sai uma brecha para o chute, a bola é venenosa. O semblante é de cansaço. Mas há uma marca a ser alcançada. Ele tá muito marcado dentro da área. A bola pela esquerda, vem o cruzamento. O Zezinho tocou. Gol! O Zezinho faz o gol. Momento vivido por dois mitos. Pelé, em 1969. Romário, em 2007. Naquele vasco em esporte, o goleiro era Magrão, ídolo rubro-negro. Lembrado pela nova vítima do milésimo gol. Ganhei de presente uma camisa do esporte, de Magrão. Como essa camisa é acostumada a tomar o milésimo gol, infelizmente, deu aquilo que a gente previa. Mas esqueçam os goleiros, porque a festa tem dona. E o troféu comemorativo tem dona. A esposa de Zezinho. Ó, tá filmando, tá filmando. Exatamente, vai ficar num lugar bem especial. E no meio da farra, provocação para quem persegue, mas ainda não alcançou a marca. Túlio Maravilha, 958 gols. Túlio, sou teu fã. Agora completei mil na tua frente. Vou te desafiar, a vez que quando tu completar o milésimo gol, manda um recado pra mim, Zezinho, aqui de Pesqueira. Quem é melhor? Túlio, Romário, Pelé ou Zezinho? Rapaz, olha, eu vou tirar o chapéu para os artileiros, mas eu tenho que pelo menos torcer por mim, né? O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. O artileiro que fez mil gols em um campo só é Zezinho. Obrigado.